O governo do estado do Rio de Janeiro desinfetou nesta segunda-feira a principal estação de trem da capital, a central do Brasil. A iniciativa é mais um cuidado em relação à disseminação do Covid-19, já que milhares de pessoas passam pelo local todos os dias. Muito medo, mas é preciso, a gente não tem outro jeito, né? A gente sabe que de certa forma está se expondo ao vírus, mas não tem jeito. Porque a gente não sabe como que é contraído isso, então acho que a limpeza é fundamental, né? É uma segurança para todos nós, né? É, a gente fica sem saber o que fazer, né, cara? Sem saber o que fazer. Trabalhar a gente tem que trabalhar, entendeu? Pegar o transporte público tem que pegar. O governador Wilson Witzel disse nesta segunda-feira que vai decretar situação de emergência por causa do avanço do Covid-19. O decreto traz recomendações mais específicas em relação ao fechamento de estabelecimentos como creches, academias, clubes e shopping centers. O governo do estado também alertou os moradores a ficarem fora da praia para ajudar a conter a propagação da infecção. A Defesa Civil Estadual pede à população que evite aglomerações nas praias. A Defesa Civil Estadual pede à população que evite aglomerações nas praias.